O que é que está aí? Você está me assistindo? Por que você não deixou o seu like? Deixa o seu like se inscreveu. Por que você não se inscreveu ainda? Que isso, canal maravilhoso, cheio de vídeos animados. Que delícia. Olha como eu estou animado. Uau. 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 Ai, mata, mata. E ó, pode pegar o... É, só no joinha. Nossa, tem um monte de coisa que você pode pegar. Caraca, não. Ah, eu tô ligado nesse modo aqui. Qual é a sua aí de enfeite? Que isso, mano? Não sei. Que isso, mano? Que parou dessa? É chapada. Pega coisa no chão que afeta a outra equipe. Cadê? Hã? Vem cá, lixo. Piruleta. Ah, o leap é um lixo, né, mano? O leap é um lixo com força, né, mano? Não chora não para não estagar, mas aí. Play, por favor, cara. Nossa, que headshot bonito, mano. Que isso, maluco. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Que porra de... Que metralhadora é essa? Nossa. Mota, fuck. Ah, quando você pegar a arma no chão, você troca o que você está usando, mano. Não, tem várias. É, eu dei muito tiro no leap, mano. Que isso, velho? De onde? Ô, Gério, tá foda, hein, velho? Vamos morrer aí, mano? O quê? O que foi, velho? Vamos morrer aí, leg. Eu dei tiro na cabeça, né, filho? Olha, velho, que ameaça. Putaço. Vem aqui agora, vem. Vem. Lobo, tá? Ah, mano. O nego é muito ladrão, parceiro. Pelo amor de Deus. Para, para que tá feio. Para, desliga que tá feio, mano. Abestado. A barão aí, ó. Que isso, hein? Depois nem o lado do outro, hein? Cabrãozinho, meu dito. Ah, bá, bá. Ah, mano. Para, jogo. Para. Valeu, moleque, trouxe. Nossa. Vai se fuder, lixo. Vai se fuder, mano. Só um é possível. Ah, mano. Mano, que merda é essa que a gente ficou pegando aqui, cara? Que bosta. Não pega isso, não, mano. Não pega essa maconha, não. Aê, lixo. Toma aí, moleque. Parece que atira feijão, pô. Cadê ele? Caramba, lixo. Nossa, moleque. Agora ele vai começar a brincar aqui, tá? Ali, li lá. Ah, caramba, lixo. Ah, para com isso, mano. Cara, nem que é o mais forte, não consegue matar. Mano, para com isso, velho. Para com isso, mano. Não pega o mais forte, velho. Como é que eu pego de novo essa arma? Não sei. Tá apaixonado, cara? Caramba. Vamos lá, um monte de lobo, cara. Cadê? Onde é que tem esse cara? Ih, que bonitinho de fiado que o Zelly deu ali, mano. Ai, 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 ai. Ó, vou pegar a maconha. Vou pegar a maconha, moleque. Bora, vambora. Cadê? Cadê você? Aqui, ó, enchei um. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá escondido ali, ó. Ah, não! Ah, como assim, cara? Como assim? Porra, tava entretido no Didi, cara. O gério é muito errado. Nossa, ah... É muito forte. Cala a boca, não sei o que? Nossa, missa, eu como assim? Ué, quando que acaba o jogo? Só para saber mesmo, só para entender mais ou menos. Não sei. Porra, dois contra mim é sacanagem, galera. Caralho. Ah, dois é foda, né, mano? Eee, sem choro, sem choro. Os dois estavam em mim, velho. Você é louco. Não tava não, pô. Sim, senhor. Não tava não, velho. Eu tava no seu, o leap tava em outro. Ele vai me matar. Não tem como, velho. Caramba, que isso, cara? Eu não acho, besta. Cala a boca, você não fez nada, velho. Valeu, Gelli. Como não, cara? Eu que matei você. Olha o leap de besta, velho. Ah, não morre. De besta, não morre. Ah, caralho. Não morreu, mãe, não? Ah! Olha isso, velho. Choro é livre, choro é livre. Como, velho? É roubo, mano. Choro é livre, choro é livre. Sem choro, sem choro. Não, esse não, mano. Esse é muito chato. Nossa, cara, é que nem bosta, moleque. Eu vi, mano. Você viu a câmera lenta? Você viu a câmera lenta? Não é possível, velho. Não morre, não, velho. Caramba. Cara, o cara carente, velho. O Gelli morreu comigo invertido. Ah, não. Para, para, para. Para, Len, que tá feio. Para que tá feio, hein, mano. Que isso, Len. Boa, Vini. Moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah.